Música 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 O gava se e aro de. O gava se e aro de. O gava se e aro de. Lobivá e, lobivá e, Dese lobihitá e, Nudá se parijaná e. He, he, Nudá se parijaná e. O gava se e aro de. O gava se e aro de. O gava se e aro de. Lobivá e, lobivá e, Dese lobihitá e, Nudá se parijaná e. He, he, Nudá se parijaná e. He, 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 he. Punitá, la vida é muita. Punitá, O gava é pra tentar. La vida é meu amor. Ha ti comun t交vá, anha oldeo. крátá e, lobivá e, lobivá e, lobivá e, lobivá e. Umbá die scout, Ve hai, lobat é proza, Unitú, Sály, pelo amor e, lobivá e, lobivá e. Dê-me-a-she-dê, a dê-n-n-n-n-n-e, que viva-e-n-g-a-vê-n. Já não, dê-a-há, dê-n-n-n-n-n-n-n-o-l-a. Dí-e-pê-n-nu-yá-ru-dê-ng, o-g-a-vá-she-yáru-dê-ng. Lô-b-i-vá-e, lô-b-i-vá-e, tê-s-e-lô-b-i-hi-tá-e, nudá-shê-pare-i-já-n-n-a-e. É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é